Se você está procurando um pão saudável, com bastante fibra, bastante nutrientes, então você está no vídeo certo. Esse pão é um pão super fácil de fazer, a técnica é muito simples e vamos fazer uma composição de ingredientes aqui muito interessante. Para começar, vai ser um pão 100% integral. Então eu vou começar com uma base de farinha de trigo integral. Eu estou utilizando aqui a farinha de trigo da BioOrgânica, mas você pode utilizar uma outra farinha de trigo integral que seja de boa qualidade. Evite aquelas muito baratas ou aquelas que tem muita casca. Uma dica, independente da farinha que você utilizar, a peneira para tirar o excesso de casca. Nessa farinha de trigo nós vamos acrescentar o açúcar mascavo e nós vamos acrescentar uma mistura com algumas outras farinhas que vão adicionar muita fibra e nutrientes. Aqui eu estou utilizando uma composição de 10 gramas de psyllium. Para quem não conhece, é um suplemento riquíssimo em fibras. Eu compro sim a granel por quilo no Mercado Livre. Mas você pode encontrar em lojas de produtos naturais ou em pórios. E eu vou também complementar com 20 gramas de farinha de aveia e 20 gramas de farinha de centeio. O William não tem farinha de aveia, não tem farinha de centeio, não tem psyllium. Faz com 400 gramas de farinha de trigo. Adiciona também o fermento biológico seco nessa mistura e mistura muito bem esses ingredientes secos. Aqui eu estou utilizando uma pequena quantidade de fermento biológico. Essa quantidade você pode substituir por 100 a 120 gramas de fermento natural na proporção 1, 2, 3, se você quiser fazer com fermentação natural. William, não tenho fermento natural. Como que eu produzo o meu fermento natural? Já tem vídeo explicando aqui, eu vou deixar no card. Eu nunca sei se é desse lado ou desse. Vai estar aqui no card. Caso você ainda não tenha seu fermento natural, você pode fazer junto comigo. Ah, lembrando também que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Então abre lá para você ver as quantidades certinhas. Misturou esses ingredientes secos, a gente vai entrar com o sal. Sim, o sal a gente acrescenta depois que você misturar o fermento, para não ter perigo do sal cair diretamente em cima do fermento, já que o fermento biológico seco é concentrado e o sal vai acabar matando uma parte desse fermento. Com fermento natural isso não tem problema, mas com o fermento biológico tem. Mistura tudo, abre um buraquinho ali no meio e agora nós vamos entrar com os ingredientes úmidos. Para adicionar um pouco de proteína nesse pão, a gente vai colocar um ovo. Um ovo de mais ou menos 50 gramas e nós vamos colocar também 60 gramas de gordura. A gordura que eu utilizei aqui foi a banha de porco, mas você pode colocar gordura de coco, óleo de canola ou um óleo da sua preferência, aquilo que você tem o hábito de utilizar na tua alimentação, no teu dia a dia. Pode ser até manteiga, inclusive, ou azeite, o que você preferir. Feito isso, eu vou começar a acrescentar a água. Nunca coloque toda a água de uma vez. Vai aos poucos, com muito cuidado. Por quê? Se você colocar água demais, o seu pão vai ficar muito mole. Mas se você não colocar o suficiente, ele vai ficar muito seco. As farinhas integrais geralmente pedem um pouco mais de água. Então, não seja muito modesto. A massa tem que ficar com uma textura macia, gostosa de trabalhar. Aliás, eu acho que só essa dica já valia um like nesse vídeo, né? Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo pra vocês. E dá uma conferida aqui depois, quando você acabar de ver esse vídeo. Tem um monte de receitas aqui e muita coisa legal sobre fermentação natural. Depois que você misturou a água ali dentro do bolo ainda, a massa deu a textura que você precisa, passa ela pra bancada e vamos fazer a sova. Aqui, eu vou fazer o método tradicional, o famoso empurra e puxa até a massa completar. 150 a 200 movimentos. Eu vou fazer com 150, porque no momento que eu fizer os 150 movimentos, eu vou dar uma enriquecida mais nesse pão. Eu vou adicionar algumas sementes. Então, eu fiz um mix aí com gergelim branco, gergelim preto, quinoa e linhaça. Você pode utilizar as sementes da sua preferência. Evita a chia, porque a chia tende a deixar a massa gelatinosa. Então, eu não gosto de usar a chia como recheio. Eu prefiro usar ela por cima dos pães. E também não acrescente as sementes no início da sova, porque vai ser mais difícil pra você sovar, ela vai ficar rasgando a massa. Depois que a massa já estiver desenvolvida, você acrescenta elas no final. E aí sim, você termina de sovar até ficar ali homogêneo. E agora vamos dar um descanso nessa massa, que essa massa precisa crescer. Essa massa não precisa crescer rápido, mas ela vai ter que crescer por algumas horinhas. A minha aí ficou 3 horas crescendo essa primeira etapa. Vocês vão ver o vídeo acelerado, mas esse tempo de crescimento foi de 3 horas. E depois dessas 3 horas, nós vamos modelar. Pra modelar, eu vou utilizar uma forma de pão de forma. Essas formas são padrão. Qualquer forma de pão de forma que você compra vai ter mais ou menos a mesma medida. Que eu vou untar. Aqui eu utilizei desmoldante, spray, mas você pode untar com óleo, com manteiga, o que você preferir. E pra dar um acabamento bonito no pão, colei um pouquinho de flocos de aveia em volta. Isso é totalmente opcional, você não precisa fazer. Mas é legal de fazer também. Pra fazer a modelagem, eu tirei o ar da massa e abri ela com um rolo, mais ou menos um retângulo. Que fosse aproximadamente da largura da minha forma. Tenta deixar a massa mais ou menos com a mesma espessura, pra que na hora que você enrolar, não fique uma parte muito mais alta do que a outra. E a modelagem é muito simples. Você vai literalmente só enrolar esse retângulo de massa e colocar dentro da forma com a emenda, sempre na parte de baixo, pro pão não abrir uma língua quando for pra dentro do forno. A gente não quer que aconteça isso nesse pão. E do jeito que você colocou na forma, a gente vai cobrir com plástico e vai deixar mais algumas horas pra crescer. Nesse momento, se você quiser um pão mais saudável, caso você não esteja usando levain, esteja utilizando fermento biológico, você pode retardar a fermentação. Como? Você coloca esse pão na geladeira e quanto mais tempo ele fermentar, mais saudável ele vai ficar. Melhor esse glúten da farinha de trigo, mesmo sendo uma farinha integral, vai ficar pro seu organismo. E o ideal é que você deixe ele pelo menos umas 12 horas. O meu não ficou esse tempo todo não, mas ficou umas 7 horas. Mas, junto com mais as outras 3 horas que tinha crescido, deu um total de 10 horas de fermentação. Já é uma fermentação bacana. Se você estiver usando fermento natural, você pode deixar em temperatura ambiente. Ou leva também pra geladeira, caso você prefira, ou caso seja muito quente aí onde você está. O importante de vocês saberem é que esse pão não vai ter um grande volume de crescimento. Como tem, por exemplo, o pão semi-integral de forma, que eu tenho aqui no canal, que eu também vou deixar o vídeo por aqui. Por quê? Porque ele é um pão 100% integral, ele leva aveia, ele leva psyllium. Então, é uma massa que vai ser um pouco mais compacta. Apesar de ser um pão bastante macio, não é um pão muito aerado. Ele é um pão um pouquinho mais compacto. Então, ele não vai subir e fazer aquele cogumelão pra cima da forma. Ele vai ficar mais ou menos como tá aí no vídeo. E nesse ponto, você já pode levar esse pão pra assar. Pra finalizar, antes de levar pra assar, já deixa o teu forno pré-aquecido, 180, 200 graus, não precisa ser uma temperatura muito alta. E eu vou burrifar um pouquinho de água por cima, só pra eu colar uns flocos de aveia. Esse pão não precisa de vapor, ele não precisa de panela, ele não precisa de nada disso. Eu só tô fazendo isso porque eu quero colar a aveia por cima pra dar esse acabamento legal. Depois de aproximadamente 45, 50 minutos de forno, sempre depende, né? Forno é igual marido, cada um sabe que tem em casa. O nosso pão tá pronto. Você tira, espera ele esfriar só um pouquinho, 5, 10 minutinhos. Desenforma, deixa ele terminar de esfriar desenformado. Mas se você quiser, pode comer ele ainda quente. Eu prefiro sempre esperar o pão terminar de esfriar pra experimentar a fatia. E aqui no caso, como é um pão muito versátil, é o pão que eu escolhi pra compor a minha dieta. É o pão com a combinação de nutrientes que eu acho adequado pra minha alimentação. E dou algumas opções de finalização. Fiz uma opção aí com geleia, fiz também com manteiga, que é o clássico que todo mundo ama. E por que não um sanduíche com presunto, queijo, alface, o que for da tua preferência. É um pão de lanche, é um pão do dia a dia, é o pão que você pode ter sempre na tua casa. Além de ser muito saudável, é absolutamente delicioso e muito fácil de fazer. Vamos combinar, gente? Sem ter que ficar fazendo dobra, sem banetom, sem panela, nada. Sova, deixa crescer, enrola, bota numa forma e bota no forno. É só isso. Espero que você tenha gostado da receita. Se quiser, posta lá no Instagram, não esquece de me marcar, arroba William Pereira Baker, que eu adoro ver os comentários de vocês. E deixa aqui no comentário, se você teve alguma dúvida, ou qual pão que você gostaria de ver. Ah, se quiser aprender mais sobre panificação, sobre produtos naturais, sobre fermentação natural, eu tenho um curso que se chama Levan Inteligente. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo também, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.